O ministro da Fazenda, Guido Mantega, detalhou os novos mecanismos criados para impedir especulações cambiais. Através de uma medida provisória, o governo decidiu tornar obrigatório o registro de todas as operações futuras de compra e venda de dólares e passa a cobrar IOF sobre a margem de lucro em operações cambiais. A cobrança será de 1 a 25% sobre o lucro obtido em negócios com títulos ou valores imobiliários, envolvendo contratos, derivativos, ou seja, as operações no mercado futuro. Veja como foi a conversa com o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Uma medida provisória e um decreto regulamentando a medida provisória. A medida provisória estabelece que o Conselho Monetário Nacional está autorizado à regulamentação do mercado de capitais e de derivativos. Na verdade, o Conselho Monetário já faz, mas ele está recebendo poderes adicionais de modo a aumentar a nossa regulamentação sobre o mercado futuro e de derivativos. embora no Brasil esse mercado seja mais regulamentado, é bom lembrar que na crise de 2008 foi muito importante a especulação feita pelos fundos de rede, nos mercados de derivativos que levaram aquela alavancagem muito grande e contribuíram para a crise de 2008. Então, a partir daí, os vários países se preocuparam em aumentar a regulamentação sobre esse mercado de derivativos, impedindo a alavancagem, impedindo posições especulativas excessivas, de modo a evitar uma nova crise. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo em países europeus e agora nós aqui também vamos intensificar a nossa regulamentação. No mercado americano, um problema é que as operações de derivativos são feitas principalmente fora, não registradas, são feitas no balcão, são legítimas, são legais, porém feitas no balcão significa uma empresa faz junto com outra empresa e não comunica nenhum órgão. Agora, eles estão tentando obrigar um registro dessas operações. O que nós estamos fazendo aqui? Exatamente isso, obrigando o registro de todas as operações de derivativos, as que são feitas no balcão, porque as que já são feitas na BMF e na CEPTIP já são registradas devidamente. Portanto, isso dará mais transparência ao volume de derivativos que está sendo realizado. Vocês se lembram, em 2008 nós tivemos também problemas aqui com derivativos chamados tóxicos, que são derivativos especulativos, empresas que estavam muito alavancadas, ou seja, tinham apostado em posições principalmente de valorização do real, portanto ajudando a valorizar o real, ganhariam com a valorização do real e quando deu a crise, o real se desvalorizou, várias empresas ficaram em situação complicada. Tudo isso foi solucionado, felizmente, mas só para exemplificar a vocês a importância de ter uma regulamentação maior e ter um conhecimento. De lá para cá, nós tomamos várias medidas para conhecer com precisão o nível de exposição das empresas a derivativos. Com isso, diminui a possibilidade de uma alavancagem, de uma exposição maior de derivativos. Então, a medida que nós estamos tomando não só obriga a todas as operações a serem registradas na BMF, na CEPTIP, o que a gente chama de Clearing Houses, são as casas que fazem o registro, portanto, tornam transparente a operação e o Conselho Monetário poderá determinar o depósito de margem, porque essas operações, vocês sabem, você não põe dinheiro na operação, você faz uma operação no mercado futuro e diz, bom, eu vou ficar vendido em câmbio em um milhão de dólares. Você não põe um milhão de dólares, você põe a margem, tem uma margem de segurança que a BMF exige, então, você deposita lá 5%, 6%, dependendo da operação. Então, com 5%, 6%, ou seja, com 50 mil, você faz uma operação de um milhão. E, portanto, com um milhão, você faz uma operação de 10 milhões, 100 milhões, você faz uma operação de um bilhão. Então, é essa alavancagem, e, portanto, você pode expor o mercado a problemas. Então, nós poderemos exigir margem maior, depósito de margem, a partir disto, limitações de alavancagem e outros requisitos importantes para dar segurança, solidez a este mercado. Então, uma medida importante é esta. A outra medida é que, em função de posições especulativas nesse mercado de derivativos, por exemplo, excesso de posições vendidas, dólar vendido no mercado futuro. Então, estão apostando que o dólar vai se desvalorizar ou que o real vai se valorizar. E ganham quando isto acontece. E é como se você exercesse uma pressão vendedora. Nós estávamos, até recentemente, com 24 bilhões de dólares de posição vendida no mercado futuro. Então, essas 24 bilhões, o pessoal nem pôs o dinheiro, mas é como se ele estivesse vendendo o dólar. Então, ofertando o dólar, aumentando a oferta de dólar, desvaloriza o dólar e valoriza o real. Então, nós estamos estabelecendo um IOF sob a posição vendida, que ultrapassar a posição comprada. Ou seja, a operação de derivativo, ela não é necessariamente uma operação especulativa, porque existem as empresas que fazem seguro, que fazem hedge. Então, você vende, exporta um milhão e faz uma operação de venda de um milhão. Então, você vai receber um milhão e vendeu um milhão. A operação está casada. A instituição que estiver casada, estiver vendida e comprada, portanto, ela não está especulando, está fazendo uma operação de seguro, não sofrerá nenhuma taxação. Aquelas instituições que tiverem com posição vendida em dólar maior do que a comprada, portanto, no descasamento, pagarão 1% pela exposição, por essa margem a maior, sobre o valor que a gente chama de nocional, que significa o valor de face da operação. Quer dizer, uma operação de um milhão, ele vai pagar 1% sobre um milhão, sendo que, na verdade, o que ele está transacionando é 5%, 6% dessa operação. Então, 1% parece pouco, mas ele incide sobre os 5%, está certo? Então, é 20% da operação, a taxação, digamos, ou do possível ganho que ele venha a ter. Então, dessa maneira, nós estaremos penalizando, cobrando um pedágio das posições vendidas em excesso, aquelas que ultrapassarem as posições compradas. Eu sei que é uma matéria... Exatamente, é 1% sobre o total da operação, exatamente, sob a alavancagem. Mas, na verdade, a operação em si, ela não é aquela, ela é a margem, a margem é 5% da operação. Então, é 20% dos 5%, 1% é 20% dos 5%, é isso que eu quero dizer. Posição vendida, é só posição vendida em dólar, posição líquida vendida. Se ele tiver comprado e vendido igual, ele não paga nada, porque aí ele está fazendo uma operação legítima de seguro, hedge. Esse é hedge, então ele faz. 1 bilhão e meio, exatamente. É a operação total, é a alavancada, é certo? Só sobre o que exceder. Digamos, ele fez uma operação, ele comprou 500 e vendeu 1 em 500. Então, é só sobre 1 bilhão, é a diferença. Ele está em uma posição vendida adicional. Então, o que nós estamos preocupados é com a posição vendida, como a posição vendida descasada aumentou muito, isso é o que é? Especulação, que é para ganhar com a valorização do real, e isso ajuda a valorizar o real, portanto, prejudica o país. Então, nós estamos criando uma taxação sobre isso, de modo a diminuir a especulação contra o real. Soma-se todas as operações daquela instituição, e, se tiver um saldo vendido, ele paga sobre o saldo vendido. O exportador exporta 1 bilhão, 1 milhão, e faz um hedge, fica vendido em 1 milhão, ele está casado. Em geral, as posições inversas. Oi, ministro. Ministro, o governo... Aqui. Oi, bom dia. O senhor falou que o governo pode exigir, o CMN poderia exigir um depósito maior para essas operações, limitar a alavancagem, que hoje gira em torno de 5%, 6% nas operações. Se o governo já tem aí uma ideia de quanto seria esse requisito, e um prazo que a gente pode esperar o CMN tomar essa medida. E uma outra pergunta que eu teria para o senhor, é se o Banco Central vai agir com concordância com essas medidas agora, e mudar alguma estratégia de compra ou venda de contrato no mercado. Essas medidas foram feitas, o Ministério da Fazenda, junto com o Banco Central, a CVM também participou, enfim, os integrantes do Conselho Monetário Nacional, que são os que vão gerenciar essa regulamentação. Então, estamos de acordo, estamos fazendo junto. Não há uma previsão de mudança de regras, por enquanto, apenas nós recebemos autorização, e, de acordo com a necessidade, nós estaremos tomando as medidas. De imediato, são duas medidas concretas tomadas. Uma é a obrigatoriedade de registro das operações de derivativos, aquelas feitas chamadas no balcão, ou seja, quando uma empresa faz privadamente com outra empresa, ela vai ter que registrar, senão a operação não vale, então ela tem que registrar, tornar transparente, e o pagamento de 1% de IOF sobre a margem de operação vendida, o que extrapolar a operação comprada, no descasamento. Então, por enquanto, são essas duas medidas. 720 dias é apenas um aperfeiçoamento, porque, assim, numa decisão anterior, nós estabelecemos que paga IOF de 6%, quem tomar crédito no exterior, abaixo de 720 dias. O que essa portaria estabelece é que, aqueles que tomaram crédito 720 dias, portanto, acima de 720, não pagaram, mas depois eles liquidam a operação antes do tempo, aí eles vão ter que pagar. São os que estão tentando enganar. Pega o emprédito 720 dias, e 360 dias depois, pega e liquida a operação. Aí ele vai ter que pagar como se fosse uma operação inferior a 720 dias. Não, isso é apenas um aperfeiçoamento da medida anterior. Fechou uma brecha, hein? Fechou uma brecha, porque estavam fazendo isso, é isso? Ah, exato. E aí, e que custa os 720 dias? Essa dos 720 dias é o seguinte, algum tempo atrás, nós estabelecemos que quem tomasse empréstimo no exterior, que havia um fluxo grande de empréstimo no interior, inferior a 720 dias, ou seja, de curto prazo, teria que pagar 6% de IOF. Então, mas o que acontece é que algumas instituições tomam empréstimo acima de 720 dias, depois liquidam antes. Então, na verdade, não é de 720 dias. Aí tem que pagar IOF. Se liquidar antes do prazo, tem que pagar IOF. Ah, então isso também está na medida. Mas é apenas um aperfeiçoamento, fechando uma brecha, uma medida anterior. Ministro, eu queria, algumas dúvidas, André Soliane da Bloomberg, algumas dúvidas pontuais. Tem relação a esse imposto de 1% sobre as posições vendidas. Ele é para bancos e pessoas físicas também, imagino. Ou seja, a pessoa vai ter que fazer uma declaração falando eu tenho tanto vendido, tanto comprado, e vocês vão calcular a posição líquida dessa pessoa. Exatamente. Se ele estiver vendido em dólar, ou seja, apostando contra o dólar, ele paga 1%. Está correto isso? Exatamente. Segundo, na medida... Mas quem mais faz isso são instituições financeiras. Vocês têm hoje uma noção de qual que é a posição líquida comprada, vendida de dólar nos bancos? Ou seja, você pegar todas as posições compradas e vendidas, quanto tem vendido a mais hoje? Para a gente ter uma ideia do potencial de arrecadação dessa... Em torno de R$ 25 bilhões. Em torno de R$ 25 bilhões. Mas elas não são atingidas, é daqui para frente. Não é aquilo que já foi feito. Não, a posição atual não é taxada. Não é retroativo, é só as posições futuras. Daqui para frente, você ficar... Bom, duas semanas atrás, foi tomado, foi feita uma resolução do Banco Central que estabeleceu o limite para a exposição vendida de instituições financeiras. Que era de R$ 3 bilhões, passou para R$ 1 bilhão. Então, já diminuiu a possibilidade de posição vendida das instituições financeiras. R$ 25 bilhões, se eu puder explicar de novo, por favor, ministro. R$ 25 bilhões é aproximadamente o volume de operações vendidas. Ah, do sistema. Nesse momento, é. Só que não recairá sobre isso a taxação. A taxação é daqui para frente. Nas operações que são feitas a partir de hoje. Ministro, ministro... Calma aí, gente. Não, calma aí. Fábio, Fábio. Fábio, se eu só terminar aqui, eu só tenho mais... Vamos organizar, vamos falar. Fábio, só para terminar, mais duas coisas, ministro. Uma, na medida provisória, também fica estabelecido que você pode aumentar esse OEF até 25%. Exatamente. É isso, né? Exatamente. A medida provisória autoriza o executivo, o Ministério da Fazenda, a aumentar até 25%. O que é 1% pode ir até 25%. Só para entender, você pode também mudar a base de cálculo desse OEF ou vai ser... Não, não pode mudar a base de cálculo. Aí, a medida provisória estabelece a base de cálculo. É o valor nocional da operação, que é como se fosse o valor de face da operação. E vai ser sempre posição líquida, né? E, por fim, a gente tem visto que o governo tem tomado medidas consecutivas para tentar frear os ganhos do real. Sim. E o real está, hoje, está em um valor mais alto desde que, da Max, de 99%. Qual que é o impacto que você espera? Onde você vê o dólar indo? Essa medida, ela consegue fazer com que o real se enfraqueça ou apenas evita que se valorize mais? Como é que o senhor vê o impacto dessa medida no câmbio, especificamente? Bom, nós temos, hoje, um problema, que é a desvalorização do dólar. Então, não é a mesma coisa. Quer dizer, o dólar está se desvalorizando em relação a todas as moedas, particularmente esta semana, por causa do impasse da aprovação do orçamento americano, do aumento de endividamento dos americanos. Então, tem gente vendendo o título americano por causa disso. E aí, abaixa o valor do dólar. Então, essa semana tem uma pressão de desvalorização do dólar. Agora, no Brasil, nós temos tido uma valorização a mais, adicional, em relação a outros países, por causa das condições favoráveis do Brasil. O Brasil mais sólido, crescendo, não oferece risco. Então, acaba havendo aqui uma especulação. Também um mercado mais regulado. Nós temos um mercado de derivativos organizado aqui, que não tem em outros lugares. Tudo isso atrai capitais também especulativos para cá. Então, eu acredito que, com essa medida, nós vamos tirar uma parte da rentabilidade da especulação. Nós estamos diminuindo a vantagem da especulação, diminuindo essa margem. Portanto, nós esperamos, com isso, que haja uma desvalorização do real ou não valorização do real. Enfim, as medidas que nós temos tomado têm impedido que o real caminhe para patamares bastante desconfortáveis para a economia brasileira. Patamares de valorização elevado. Se nós não estivéssemos tomando todas essas medidas, nós estaríamos com o câmbio, sabe-se lá onde, prejudicando o exportador brasileiro, prejudicando o produtor no mercado interno, etc. Ministro, Fábio Graner, agência de Estado. São duas perguntas. A primeira é, essa medida, o mercado já tem falado, nas repercussões imediatas, de que vai dizimar o mercado de rede. Porque a toda posição especulativa também corresponde a alguém tomando um rede, alguma posição, para se defender de algum evento futuro. Então, já está sendo feita a crítica de que o governo, ao taxar esse mercado, vai dizimar o mercado de rede, vai prejudicar a tomada de posições defensivas nas contrapartes dessas posições vendidas. E a outra pergunta é, se esse 1% que foi colocado se mostrar ineficiente para conter a valorização do dólar, essa margem até 25% pode ser usada efetivamente? É claro, para isso foi criado. Foi criado para poder ser usado, se necessário for. Agora, não é correto dizer que essa medida atrapalha o rede. Porque quem fizer o genuíno rede, que é posição comprada igual posição vendida, é o caso do exportador, por exemplo, aí não tem problema. Porque ele exporta 10 milhões e fica a posição vendida de 10 milhões e ele está casado. O problema é quando esse exportador resolve especular. Então, ele exportou 10 milhões e faz uma aposta de 80 milhões. Ele está descasado, ele está querendo ganhar na variação da moeda. Então, esse será penalizado. Então, não atrapalha a posição de rede. O rede tem um papel econômico importante, nós sabemos disso. Agora, justamente, atrapalha a especulação, atrapalha aqueles que não estão preocupados em fazer rede, mas que estão preocupados em ganhar com a flutuação do câmbio no Brasil. Ministro, Gabriela Valente, TV Globo. Eu queria insistir na questão do Soliane, de qual o impacto disso na cotação da moeda? Se a gente já vai sentir isso daqui para frente, na semana que vem, e se é um impacto muito grande, é um impacto menor, é um impacto tão grande, pode ter até um impacto na inflação. O que vocês esperam? Essa medida vai diminuir a posição vendida, certamente. Então, com isso, vai influir no câmbio. Quanto vai influir? Quando? Como? Aí é difícil, porque o câmbio é uma resultante de muitas variáveis. Então, por exemplo, a situação americana reflete muito no câmbio. E a situação mundial, o problema da Grécia, o câmbio é o resultado de várias questões. Agora, sem dúvida, influirá no câmbio, evitando uma valorização maior do real. Assim como outras medidas que tomamos, que também foram na mesma direção. Agora, saber exatamente quanto, quando, eu não posso dizer. Ministro, Sheila Damorim, desculpa, mas eu tenho várias perguntas que eu estou com muitas dúvidas. A primeira é mais básica. Mas não é para fazer uma entrevista, Sheila. Por que a MP? Por que tem que ser por MP? Por que tem que ser por MP? É, por... Para dar mais consistência, para aumentar a autoridade. Significa que o parlamento está autorizando o Conselho Monetário. É verdade que nós já teríamos a autoridade para fazer uma parte delas. Talvez não a parte de IOF. Então, fizemos uma coisa mais completa. Temos agora um arsenal maior para poder usá-lo nessa questão cambial. Nessa questão do CM&E poder regular valor de margem, vocês estão fazendo isso também via o MMP, porque isso não poderia ser feito em uma negociação direta com a BMF, ela não pode estabelecer... A BMF pode aumentar a sub-margem a hora que quiser. Por que o governo tem que fazer essa intervenção e não a próprio mercado... Porque essa margem é uma outra margem. A BMF continuará determinando a sua margem, pelos seus critérios. O governo pode estabelecer uma margem adicional à margem da BMF. Ah, então, na verdade, vocês estão criando a possibilidade do governo estabelecer uma margem adicional para o mercado derivativo, é isso? Exatamente. Então, se tem 5% na BMF, na verdade, vai continuar 5% numa hipótese e o governo quiser botar uma margem de 10%, vai ficar 15%. Exatamente. É isso? É isso. Ah, tá. Cada operação tem uma margem diferente, então não dá para dizer. Então, dependendo da operação. Mas o governo, nesse momento, não está tomando nenhuma medida de margem. Vocês estão dando o direito de... Nós estamos dando autorização para que a gente venha fazê-lo. Se for necessário, faremos. Se não for, não faremos. Pode ser até que a BMF fique entusiasmada e aumente a margem. Por conta. A outra coisa é, vocês estão acabando com o mercado de balcão, jogando tudo para o mercado de bolsa. Eu queria saber quanto que esse mercado movimenta hoje. Não, não estamos acabando. O mercado de balcão continua. Apenas é que ele tem que registrar a operação. Pois é, de quanto a gente está falando hoje, ministro? É quando a operação não é feita diretamente da BMF ou na CETIP. Então, é feita uma empresa com uma outra empresa. Nesse caso, eles terão que registrar a operação. Caso contrário, ela, do nosso ponto de vista, ela é nula. Até pode ser que eles exerçam a operação. Agora, se der um problema, eles não têm... Se não registrar a operação, fizeram uma operação irregular. Mas é que elas vão sair da bolsa, eles vão sair de balcão e vão ser registradas aonde? Não, não, não. Não vão sair. Você faz a operação no balcão e registra a operação. Então, fica no balcão registrada. Não impede a operação no balcão. Aonde você vai registrar? Na BMF, na CETIP ou alguma cleaning house. E quanto que isso significa hoje, ministro? Do que a gente está falando? Esse mercado representa o quê? Quanto que ele movimenta? Aqui no Brasil, ele não é grande. Aqui no Brasil, eu acredito, justamente como ele é um mercado de balcão, nós não conhecemos ele com exatidão. Eu conheço aquilo que acontece na BMF e na CETIP. No balcão, eu não conheço. Está certo? E a outra coisa, voltando à pergunta do Fábio, o senhor está falando, o especulador, pelo que sempre foi dito, ele tem um papel importante até para dar rede também na outra ponta. Porque se o exportador está comprado, tem alguém vendido na outra ponta. Normalmente, é um especulador. Então, a partir do momento em que você cessa, você tenta brecar a especulação, você não está diminuindo a oferta da outra ponta para o exportador que quer se proteger de uma eventual oscilação, ou seja, diminuindo a oferta, você pode aumentar o custo das operações de rede ou não? Não, porque você sempre tem gente comprado e vendido, comprado e vendido em todas as pontas, lá fora, aqui dentro. Um está sempre em uma ponta só, ministro. Teoricamente, o mercado deveria, se é de rede, ele deveria se neutralizar. Agora, se ele for especulativo, aí ele fica desigual numa ponta. No passado, era a posição comprada e o governo regulamentou. Em 2000, 99, 2000, havia uma posição comprada excessiva, porque aí o pessoal achava que o real ia se desvalorizar. E o governo limitou a exposição comprada. Hoje, a questão é o contrário. É posição vendida. Hoje tem excesso de dólar. Antigamente, faltava dólar. Então, você limita. Isso aqui, nós temos o registro. Quanto é a posição vendida acima da posição comprada. Então, é nessa margem que a gente opera. E por que 25% de OEF? Eu tenho que... E por que 25%, ministro? Por que vocês estabeleceram numa MP? Teoricamente, você não poderia aumentar. Até 25%, porque 25% é um valor alto. Se a gente achar que com 1% não surtiu o efeito que nós esperamos, nós vamos aumentar. Tá bom? Obrigado. Você acompanhou a reapresentação da entrevista coletiva com o ministro da Fazenda, Guido Mantega, que falou sobre as medidas para impedir especulações cambiais. Através de uma medida provisória, o governo decidiu tornar obrigatório o registro de todas as operações futuras de compra e venda de dólares e passa a cobrar IOF sobre a margem de lucro em operações cambiais. A cobrança será de 1% a 25% sobre o lucro obtido em negócios com títulos ou valores mobiliários envolvendo contratos de derivativos, ou seja, as operações no mercado futuro. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.